Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar sobre o benefício do jejum para o cérebro. Então vem comigo! Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, o jejum parece promover benefícios para a saúde, desde que não acarrete ou piore um distúrbio nutricional. O que acontece quando nós fazemos jejum? Nós ativamos as sirtuinas que vão ativar a transcrição de várias proteínas, como por exemplo FOX, PGC1-alfa, NRF2, que vão ativar vias metabólicas interessantes para a saúde, como por exemplo, juntando no estresse, na resistência, aumentando a autofagia, melhorando a metabolismo da glicose, ajudando na biogênese mitocondrial e na sobrevivência da célula. Então parece promover benefícios interessantes para a saúde e na prevenção de doenças. Como eu falei para vocês anteriormente, existem vários tipos de jejum, como por exemplo o periodic fasting, o famoso modelo 5-2, que seriam 5 dias sem jejum e 2 dias de jejum completo. Existe o tipo de jejum alternado, que seria dia sim, dia não, de jejum, podendo ser até mesmo o modificado, onde no dia do proposto de jejum não é completamente de jejum, podendo ser até 25% do gasto energético total. Existe o Time Restricted Feeding, que são aquele tipo de jejum que você restringe o horário da alimentação, fazendo 16, 18 horas de jejum, podendo ser todos os dias ou dias alternados. Existe o Fasting Mimect Diet, que são as dietas que mimetizam o jejum, ou seja, seriam dietas de muito baixa caloria, que pode ser realizado vários dias, ou alguns dias na semana. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, existem vários modelos de jejum, não existe um só, e dependendo do modelo, pode gerar benefícios diferentes. Mas nos últimos anos, os estudos têm sugerido que tanto o jejum como a restrição calórica pode ter benefícios na prevenção do envelhecimento cerebral. Inclusive, tem estudos que também sugerem que o jejum intermitente pode ajudar a função cognitiva, que é na memória, no raciocínio. O que acontece, então? Quando a gente fica em jejum, a gente começa a quebrar gordura e produz ácidos graxos livres. Os ácidos graxos livres, ele entra na beta-oxidação e vai se transformar em acetil-CoA, que vai se transformar em HMA-CoA, que vai produzir um tipo de corte por cetone chamado beta-hidroxibutirato. O beta-hidroxibutirato, ele atravessa a barreira hematocefálica e, na ausência da glicose, ele vai nutrir o cérebro, que vai ajudar a aumentar a transcrição de Brain Neotropic Growth Factor, que é fator que vai ajudar na plasticidade neuronal e também na biogênese mitocondrial. Além de ativar a PGC1-alfa, que vai atuar na autofagia, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco o que é autofagia. E isso tudo vai ter benefícios, tanto para o funcionamento do cérebro, como para a saúde cerebral, podendo ser uma arma, então, para manter um cérebro mais saudável. Nos últimos anos, os estudos têm sugerido que a autofagia é um mecanismo que é muito importante na prevenção das doenças do cérebro. E o que acontece? O que seria a autofagia? A autofagia seria a limpeza, a destruição de substâncias que estão inadequadas para o seu corpo, ou seja, ajudando na renovação celular. Então, quando a gente faz jejum ou restrição calórica, você ativa MPK e você ativa um complexo chamado VPS 34, que vai induzir uma fosforilização de várias cadeias metabólicas que vão ativar a autofagocitose. Ou seja, você destruir proteínas, coisas que estão inadequadas, por exemplo, mitocôndrias inadequadas e fazer essa limpeza através da autolisossoma. Então, seria um mecanismo de proteção do cérebro. Tanto é que tem várias doenças degenerativas, como por exemplo, Alzheimer e Parkinson, que tem essa autofagocitose deficiente, ou seja, favorecendo esse tipo de doenças. E tem um suplemento que ele pode, inclusive, potencializar essa produção de corpos cetônicos, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é o famoso MCT. Então, o que os estudos mostram? Que quando a gente toma o MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, ele é transformado em ácidos graxos de cadeia média. E aí ele vai para o fígado e vai ser transformado em acetilcoenzima A, que vai se transformar em HMA-CoA, que vai se transformar em um tipo de, em alguns tipos de corpos cetônicos, como por exemplo, o beta-hidroxibutirato, que é justamente aquele corpo cetônico que eu falei para vocês, que vão ajudar na placidade neuronal por ativar vias metabólicas, como por exemplo, PGC1-alfa, e até mesmo ativar a produção de Brain Neutropical Growth Factor. Então, é um suplemento que pode otimizar o jejum a produzir mais corpos cetônicos, assim tendo mais benefícios para a parte cerebral. Tanto é que tem estudos demonstrando que o MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, a suplementação dele pode ajudar na performance cognitiva. Então, esse é um estudo que mostrou isso em pessoas jovens, que a suplementação de 12 gramas e 18 gramas ajudou na performance cognitiva de pessoas jovens. Então, para nós otimizarmos a produção de corpos cetônicos promovido pelo jejum, você pode utilizar o MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média. O ideal é que seja com uma boa proporção de C8, que é um tipo de triglicerídeo de cadeia média, que é o ácido capril, que vai oxidar mais rápido e produzir mais corpos cetônicos. Além disso, o ideal é que, para se tomar o MCT, você tenha pelo menos 12 horas de jejum, iniciado à noite e de manhã você pode tomar. E combinado com café, com cafeína, você acaba tendo uma produção maior de corpos cetônicos. Então, é isso, pessoal. O jejum promove benefícios para a saúde, inclusive para a parte cerebral. E para você otimizar esses benefícios, você pode utilizar um suplemento chamado MCT para aumentar a produção de corpos cetônicos. E para você saber qual tipo de jejum é o melhor para o seu caso e a quantidade de MCT que deve ser utilizada, o ideal é você procurar um profissional para ter uma orientação e, assim, ter melhor resultado. Até a próxima e muito obrigado. e até a próxima e muito obrigado. e até a próxima e muito obrigado. e até a próxima e muito obrigado.